Estou aqui fazendo a vitamina, mas estou com plateia. O que vocês querem? Quer a bananinha, Leona? Quer a bananinha? Senta. Isso é um minuto. Quer a bananinha? Leona, rapaz. Tudo bom. Rubi, roda. Eu não pedi para você bater. Rubi. Rubi ainda não está bem ensinada, não é, Leona? Cadeira. Tudo bom, amor? Rubi. 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 A pata, a outra. Muito bom. Rubi. Pronto. Acabou. 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 Acabou.